Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar o meu dia com vocês, espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando dessa série de vídeos aí, de todos os dias gravando um vlog, deixa bastante like, se inscreve aqui ainda caso você ainda não seja inscrito, pra estar acompanhando sempre, pra estar recebendo as notificações aí do seu celular. Não custa nada, é de graça e você vai ficar por dentro de tudo. Já vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra você estar me seguindo, tá seguindo o Paulo também, aparece nós dois juntos aí. E mostrar pra vocês que hoje já apareci bastante, isso aqui foi ontem à noite, na verdade, mas ó, hoje lá nos stories, já teve stories demais a conta. Apareci muito, respondi muitas perguntinhas, mostrei a Nathanael por lá, ó. Pra vocês verem quantas perguntinhas, nossa, eu gravei demais. Então me segue por lá pra vocês ficarem por dentro de tudo, ficar acompanhando, porque lá é tempo real, assim que acontece eu já gravo pra vocês, lá eu dou notícias do meu sogro e da minha sogra. e do meu cunhado, né, e aqui eu tenho que editar, então é muito mais complexo. Mas hoje eu vou faxinar essa casa, vou dar uma organização aqui, fazer uma geral. Tenho algumas coisas pra fazer, tenho um almoço pra preparar também, daqui a pouco. E é isso, gente, vou começar a organizar aqui agora, vocês me acompanhem aí. Vamos lá. Esqueci de avisar pra vocês que o vídeo de hoje, ele é em colaboração com o canal da Milene, gente. Hoje ela vai gravar um vídeo lá da rotina dela, né, de como que funcionam os dias dela. Lembrando que ela não é casada, então ela vai mostrar pra vocês como é a realidade de uma pessoa que não é casada, que não tem filhos. E aqui hoje eu vou mostrar pra vocês a minha realidade com praticamente cinco crianças dentro de casa, né, vamos dizer assim. E como que é realmente a vida de mãe, né, pessoal. Então eu tô gravando pra vocês a minha realidade, ela vai gravar a realidade dela por lá. E eu convido vocês a conhecerem o canal dela, o link do canal vai estar aqui na descrição. Lá no canal dela tem bastante conteúdo, principalmente vlogs, vocês vão amar acompanhar os vlogs dela. E o vídeo de hoje tem uma novidade, que é o que ela tá gravando em colaboração comigo. Então você corre pra assistir e ver se vocês vão gostar. Então eu vou deixar o link aqui abaixo, você entra, assiste o vídeo, deixa o like por lá, se inscreve. E pra ajudar ela e me ajudar também, comenta por lá, hashtag VimPelaAngela, que eu vou ficar muito feliz em ver vocês por lá e vou estar interagindo lá nos comentários, assim que a gente liberar esse vídeo, tá bom, gente? Então corre pra se inscrever lá no canal da Mi. E já quero agradecer vocês também, por sempre que eu tá indicando um canal, vocês irem acompanhar. Vocês sabem que eu indico canais bons de pessoas bacanas e que eu gosto bastante. Então não deixe de acompanhar o canal da Milene. É isso, gente. Beijão e bora lá pro nosso vídeo. Passando aqui, antes de finalizar o vídeo, pra lembrar vocês, se vocês não esqueceram, porque eu sei que algumas de vocês esqueceram, que é de ir lá no canal da Milene assistir o vídeo nosso em colaboração. Então tem lá um vídeo lá no canal dela, em colaboração comigo. Vamos lá acompanhar, deixar o like e se inscrever no canal dela, tá bom, gente? Não perde. Beijo e bora lá. Pessoal, minha cunhada precisou de deixar os meninos aqui, porque ela tá resolvendo as coisas e meu cunhado tá internado, né? Júlia, olha aqui pra tia. Oi? O Nathanael é sua cara, sabia? É sua cara? Ele não parece? Tá vendo? Ó a testinha. Dá o queixinho, Daniela. É. E aí, vamos tomar leite? Uhum. Dá o que, tia? É, dá o que a tia. É porque elas parecem com os meninos, ó o Matheus. O Matheus é a cara dos meninos quando era criança. Eles são os mais parecidos. Tem cacauzinho? Tem. A Júlia também. Tem cacauzinho do neto? Eu não acho não. O Karim tem a cara do neto, que é de bolota também. É. Ó, gente, o Nathanael saiu a cara da Julinha. Yasmin, olha pra tia. A Yasmin também é parecida com a Júlia, mas a Yasmin é um pouco mais parecida com o Matheus. Agora a Júlia é mais parecida com o Nathanael mesmo. O Nathanael é parecido. Tá acordado? Deixa, vamos lá. Deixa eu ver o Nathanael? Deixa. Também, cara. Ó. Tô mais caro, hein? Ó. Cuidado, hein? Devagarzinho. Pode entrar, Matheus. Tá dormindo? Tá. Fechou o olhinho. Tá dormindo. Ó, gente. É um piminho. Tá dormindo. A Julinha já tá averiguando tudo, todo o quarto. Vem, Julinha. Depois você vê ele, quando ele acordar? Acabou que ele acorda, ele sabe. É, é de Netinho. É do Neto. Eu chamo Neto de Neto. Hã? A gente tá dormindo, cara. Olha o menino. É tão lindo. Pessoal, tô fazendo o meu pão. Os meninos já veio almoçando. A gente tá tomando café agora. O Netinho tá dormindo. E... A Nathanael também tá dormindo. A Dani tá ali fora com os meninos, ó. Tá com a roupa na cadeira, mas é a roupa da Dani que ela estendeu daquele jeito. Porque o negócio... O arame acabou. O Matheus tá assistindo o desenho. E a gente tá aqui tomando café. Agora. Ó, pessoal. Tô aqui comendo. Meu toddy com leite. A Julinha, gente, tem 3 anos. Ela tá bebendo café. Vocês acreditam? E a Dani tá aqui no segundo, né? Porque tá amamentando. Não pode ficar com fome. Se não comer, depois não come. É, Neto não deixa. Tem que aproveitar que ele tá dormindo. Pessoal, eu vou aproveitar aqui. Eu ainda tenho um tempinho. Aqui é o meu piquetucho cordão. Eu vou editar vídeo. Porque eu ia faxinar, mas não vai dar. Eu quero ser a tomate. E aí eu vou editar vídeo, gente. Colocar o fone de ouvido. Aproveitar que os meninos estão assistindo desenho. Porque eu preciso de agilizar. Agora o Neto acorda e não consigo fazer nada. Então eu vou fazer isso. E daqui a pouco eu vou... Mais tarde, né? Mais tardezinho eu vou faxinar. Ó, gente. Que gracinha. Eu tô pegando aqui pra Daniela conversar um pouquinho com o Paulo Gê. Onde eu tô editando, mas tá travando demais. Tá demorando muito. Ó. Os meninos estão assistindo desenho. Todos os três. Hum. É a cara da minha sobrinha, gente. Que gostoso. Hum. Todo mundo lá do Instagram falou que ele é a câmera do meu sogro. A gente não conhece o pai da Dani, né? Nem a... Na verdade a gente não conhece ninguém da família da Dani. Vocês sempre me perguntam. Mas a Dani, ela era lá de Ilha Comprida. São Paulo. E aí ela veio pra cá. Conheceu o Paulo Gê. Pra casar, né? E casou. Veio com um pastor pregando, né? Na rua. E aí quando parou aqui, ela ficou aqui por aqui. E... Então ela não tem família aqui pra ajudar ela. Só a gente mesmo. Vocês estavam falando que não tinha mais ninguém. E não, gente. Não tem. É só eu mesmo pra cuidar desse gostosinho. Ó. Hum. Que delícia. Hum. Cheirinho bom. Ó, pessoal. Desisti um pouco do... Do vídeo de editar. Agora eu organizá- resem. Amil aqui,arching na rua, aqui já daqui, e agora, agora eu vou passar o pão pessoal vou limpar a água aqui meu quarto depois eu vou dar um banho de noitinho e já tá tarde eu tô gravando pico picado para vocês hoje porque como eu tinha decidido não limpar e editar e editar não deu certo que eu comecei a limpar mas aí no meio termo fui resolver algumas coisas né porque graças a Deus minha sogra saiu do hospital e a gente foi conversando com todo mundo eu fiquei conversando com a Daniela então um dia passa a gente nem vê né então vou limpar agora a casa E aí E aí E aí Ó, pessoal, estendi roupa aqui, coloquei uns tapetes pra bater, ainda tenho bastante roupa pra lavar aqui, ó, nossa roupa que não acaba mais. Pessoal, eu decidi que vou finalizar o vídeo por aqui, porque hoje já aconteceu muita coisa e eu não consegui gravar tudo pra vocês, infelizmente. Mas pra quem me acompanha aqui do canal, né, tá vendo que tem tudo em ordem pra vocês, tá tudo saindo em continuação. E amanhã os meus sobrinhos vão voltar aqui pra casa, os três, e eles vão ficar comigo até sábado, gente. Porque, graças a Deus, a minha cunhada conseguiu a UTI do meu cunhado, na verdade, e ele está indo pra outra cidade, ele vai lá pra Porungatu, gente. A última cidade do estado de Goiás. E aí ele vai na ambulância, ela não pode ir com ele na ambulância, mas ela vai, porque ela teve que assinar um termo, né, pelo SUS, então não é igual o Paulo que pode ir com o pai dele, por ser particular, é tudo mais flexível, né, gente. E aí, ela vai ter que ir de ônibus, então amanhã ela vai pegar um ônibus, meu cunhado vai cedinho, e aí ela vai trazer os meninos pra cá. Então eu vou ficar com os meninos até sábado, serão aí quatro ou cinco dias, não sei com eles, estão perdidas as contas, gente. Mas eles não dão trabalho, o Matheus, que é o maiorzinho, ele ajuda super a cuidar das meninas, e as meninas me escutam bastante. Então, não dão trabalho nenhum, eles vão ficar aqui. Mas é um prazer estar ajudando ela também, né, estar recebendo. A mãe dela só vai poder pegar as crianças no sábado, então no sábado a avó deles, né, parte de mãe, vai vir buscar eles. Mas por enquanto elas vão ficar aqui comigo, e o netinho ama o menino, então é uma farra, né, gente. Mas é isso, gente, a Daiane, sempre que eu conto com ela, sempre que eu preciso dela, né, eu posso contar com ela. E agora, nesse momento que ela tá precisando de mim, eu vou estar ajudando também. Eu tenho um carinho muito especial por todos os meninos, porque quando eu comecei a namorar com o Paulo, o Matheus tinha dois aninhos, então eu mimava ele de tudo quanto é jeito, tá, enchia ele de presente, fazia aniversário dele. Então, desde pequenininho, eu conheço ele, né, e vi as meninas nascer, então eu tenho um carinho muito especial por todos eles e pela Daiane também. Então, vou estar aí ajudando ela nessa parte, vai ser muito bom receber eles aqui. É bom que o netinho e o netinho também, eles gostam do netinho, o netinho gosta de criança. E é isso, gente, vai ser bem divertido, vocês acompanhem aí toda essa loucura, né, gente. Por mais que seja divertido, é uma loucura, e todo mundo sabe disso, então não importa te falar. É, digamos que com cinco crianças e cuidando de tudo, né, gente, então é isso. Ah, e sobre a faculdade, esses dias eu não tô nem assistindo, gente, então a faculdade ficou em último plano, porque não tem como, à noite o Paulo, quem olhava o neto pra mim fazer a faculdade era o Paulo, né, então não tem como eu parar pra mim estar assistindo aula, então eu tô perdendo aula, ganhando falta e perdendo conteúdo nessa semana aí, mas se Deus quiser tudo vai se ajeitar e logo, logo eu vou começar a voltar a estudar de novo, né, gente. E vai dar tudo certo, no nome de Jesus eu não vou bombar nenhuma matéria por causa disso, não. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esqueça de seu like, não se esqueça de passar lá no canal do Milene também, vou cobrar de vocês, hein. Eu sei que tem sempre as meninas que vão sempre me ajudar em uns canais que eu peço, mas eu quero ver carinhas novas por lá também. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!